Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast do Sebrae São Paulo. Hoje nosso tema será sobre declaração anual do Simples Nacional, a declaração de faturamento bruto do MEI. E aí eu vou me apresentar, meu nome é Elaine da Mata, eu sou analista de negócios do Sebrae, eu vou fazer a minha autodescrição, eu tenho cabelo comprido, castanho, olhos castanhos, pele branca, estou com uma blusa branca com brilho e estou aqui nesse episódio justamente para a gente explorar bastante esse assunto, até porque nós estamos na Semana do MEI. Então é a semana que aí o Sebrae como um todo está fazendo toda uma mobilização nacional para atendimento com eventos especiais do MEI. Então entre em contato, entre lá no nosso site, é o www.sebrae.com.br barra Semana do MEI. Nesse site vocês terão toda a nossa programação dessa semana e nada mais do que um assunto bem pertinente que é sobre declaração. Para falar aqui conosco, nós temos o meu colega de trabalho, o Jean, e aí também entende muito do assunto. Boa noite, Jean, seja bem-vindo. Boa noite, Elaine, boa noite a todos. Vou me apresentar também, eu sou o Jean Custódios, analista de negócios do Sebrae. Sou um homem negro, já fazendo minha autodescrição. Estou vestindo uma camisa azul, uma calça bege e sejam todos muito bem-vindos ao nosso videocast. Legal. E aí também a gente tem um convidado especial essa noite, né? Não menos especial, mas o Diego, ele tem uma vasta experiência com declaração anual também, né, Diego? Se apresente, por favor. Boa noite. Boa noite, Elaine. Boa noite, Jean. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E para falar de um assunto tão importante, né, agora na Semana do Meio. Fazendo minha autodescrição, sou um homem branco, alto, cabelos castanho. Hoje estou com a camisa azul, com o logo do Sebrae e utilizo óculos. Beleza, obrigada. Então, bom, vamos começar a fazer a orientação sobre todas as questões que envolvem declaração, principalmente porque tem um prazo. Então a gente vai entender um pouquinho hoje como que funciona isso. Diego, a declaração é obrigatória? Tem que realmente fazer essa declaração para quem é microempreendedor individual? Sim, Elaine. Olha, é bom ressaltar para todos que estão nos assistindo que sim, a declaração do MEI, ela é obrigatória. O MEI, quando ele se formaliza, ele tem duas obrigações principais, que são pagar o boleto todo mês, o boleto DAS, e a outra que é fazer uma declaração uma vez por ano, que é a declaração anual de faturamento. E sim, ela é obrigatória. Ao longo aqui, nós vamos explicar para vocês os quesitos que a tornam obrigatória. Entendi. E além dessa obrigação, com relação à contabilidade ou serviços contabilistas, o MEI tem alguma obrigação ou ele tem que contratar esse tipo de serviço? Como é que funciona, Diego? Boa pergunta também, viu, Jean? Olha, o MEI é dispensado de ter um contador formal para a sua empresa. Dessa forma, fica sobre a responsabilidade do empresário, do empreendedor, que ele sim faça toda a contabilidade do seu negócio, entrada, saída, as somatórias, para quando for fazer, por exemplo, a declaração anual, ele ter esse valor à mão. Tá, legal. E aí, eu até queria enfatizar também, gente, que no final desse videocache, o Jean estará apresentando um passo a passo. Então, caso vocês tenham aí o número do seu CNPJ como MEI, tiver os dados de faturamento de vendas do ano passado da tua empresa, ou de prestação de serviço que vocês fizeram, vocês vão ver que dá sim para fazer. Não necessariamente tem que ter, né, Diego, um contador. Mas vamos supor, se mesmo assim um microempreendedor individual quiser contratar um contador, eu não estou confortável, eu não tenho tanto conhecimento, porque a gente entende que com pouco conhecimento de informática já dá para fazer, né? Se ele quiser contratar um contador, tudo bem? Sim, tudo bem. É uma questão importante que nós aqui do Sebrae, nas nossas orientações, a gente sempre bate nessa tecla importante que é o empreendedor estar à frente do seu negócio. O dono do negócio fica na parte estratégica. Então, é de competência do empresário cuidar da parte de vendas, das compras, se porventura tiver funcionário, e todas as questões adjacentes do negócio faz parte do empreendedor aquela gestão. Mas tem empreendedores que julgam muita coisa, né? Fala assim, poxa, é muita coisa para eu fazer sozinho. Então, tudo bem, ok, você contratar um contador para que possa te auxiliar na parte contábil, gestão do seu negócio, está tudo certo, está tudo tranquilo. Agora, ao contratar um contador, não pense que você vai apenas delegar para ele. Continua sendo sua responsabilidade cuidar das notas de entrada, cuidar das vendas, cuidar do pagamento mensal do boleto DAS, e passar para o contador a questão relacionada apenas à contabilidade. A sua gestão financeira, a gestão do seu negócio, continua sendo a responsabilidade do dono. Compreendi. E nessa declaração que nós estamos apresentando hoje, quais são as informações que nós temos que declarar? O que eu vendo, são os valores de entrada, ou o que eu compro, valores de saída? Essa é uma ótima pergunta, viu, Jean? Nos atendimentos do SEBRAE, aliás, já fica aqui um toque para você, nós temos 33 escritórios regionais espalhados no estado de São Paulo, você pode fazer uso de toda a estrutura do SEBRAE para sanar suas dúvidas. Você pode ver que nós estamos aqui hoje reunidos para te ajudar, para passar para você informações importantes para você conseguir fazer sua declaração. Então, todo o apoio que você precisar relacionado à gestão do seu negócio, está aqui, o SEBRAE, para te ajudar. Então, como o Jean perguntou, se é entrada, se é saída, no caso são as receitas, viu, Jean? Olha, todo o dinheiro decorrente das vendas é esse valor que o MEI vai utilizar para fazer a declaração. Veja bem, todo o dinheiro referente ao ano anterior. Então, nós agora estamos em 2024, como a Elaine falou, se você desejar fazer a sua declaração hoje, com o apoio que o Jean vai nos dar aqui, você vai poder fazer. Então, reúna o valor que você faturou no ano de 2023, some todo esse valor, que é o valor que você vai ser utilizado, né, para você fazer a sua declaração agora em 2024. Então, só recapitulando, é o valor, então, de venda, né? Não quer nem saber o lucro, nem nada. Quando eu vou declarar, fazer a declaração, é o que eu faturei, o que eu vendi, valor bruto. Ou de prestação de serviço, ou de vendas mesmo, normal. Isso mesmo. Tá legal. Mas vamos supor que eu não faturei nada, porque eu tenho minha empresa aberta, só que eu não vendi ainda, ainda estou prospectando, estou começando um negócio. Como é que faz isso? Perfeita pergunta também. E fica claro quando a gente analisa algumas atividades permitidas do MEI. Por exemplo, o minimercado. Uma pessoa, por exemplo, que abriu o minimercado em 2023, em setembro, por exemplo, é muito provável que ela não faturou nada ainda. Por que em 2023, né? Porque ela tem que estruturar todo o mercado, tem que colocar as gôndolas, o caixa, um frigorífico, um balcão, etc. Colocar as mercadorias, pintar e tudo mais. Então, isso demanda um tempo. É provável que ela tenha encerrado 2023 ainda com zero. Ou seja, sem faturamento. Vale ressaltar que mesmo zerado é obrigatório a declaração. Então, fica aqui mais um alerta para você. Não acha que, ah, eu não faturei, não tenho obrigação. Sim, tenho obrigação. E essa fala, viu pessoal, é recorrente nos nossos atendimentos. Olha, eu não declarei os anos anteriores, porque eu não faturei nada. E aí a pessoa incorre em uma penalidade. Então, não faça isso, tá? Não deixe de declarar mesmo estando zerado a sua empresa. Entendi. Então, nós temos esse exemplo do faturamento zero, vamos dizer assim. E no outro caso, quando a pessoa fatura e o valor chega próximo ou até atinge os R$ 81 mil, que é o limite máximo permitido do MEI? Boa pergunta também. Olha, quando o MEI atinge ou fica perto do teto de faturamento, que são os R$ 81 mil bruto por ano, muita gente interpreta isso como uma coisa ruim. Olha, eu vou deixar de ser MEI. Ou eu vou pular para uma outra categoria, outro tipo de empresa e tal. Olha, mas você não pode interpretar dessa forma. Você atingiu o seu objetivo. O seu sonho, o seu desejo de empreender e ter sucesso foi atingido. Então, você está vendendo bem, está prestando serviço, é de qualidade, os clientes enxergaram o valor. E aí estão comprando de você. E você está vendendo bem, está tudo certo. Isso faz parte. E se você, vamos pensar, em 2023, chegou em dezembro, já faturando R$ 80 mil, R$ 81 mil, é um grande indício de que você precisa, sim, efetuar a alteração, desenquadrar do MEI, sair da categoria do MEI, por exemplo, que desenquadrar nada mais é do que você sair da categoria do MEI e pular para uma próxima etapa, no caso, uma microempresa, que você vai ter um conforto maior, vai ter um limite maior de faturamento, até R$ 360 mil por ano. Isso te dá uma certeza de que sua empresa está crescendo. Isso te dá uma certeza de que o caminho está correto, você está faturando legal. Então, se você, porventura, faturou R$ 81 mil ou próximo de R$ 81 mil, que é o teto, você já precisa ficar alerta para que o próximo ano você não ultrapasse esse limite do MEI. É importante você já fazer um planejamento para mudar de categoria, tipo de empresa. Compreende. Então, nesse caso, nós vamos de faturamento zero a R$ 81 mil, está garantido dentro do MEI, na condição de MEI. E aí, eu queria só entender um pouquinho mais, porque, assim, claro, R$ 0,81 mil, mas existe uma relação de proporcionalidade. Não é que em qualquer momento do ano que eu inicio o negócio, se eu chegar a R$ 81 mil, eu estou dentro da condição. Então, como é que funciona? Qual é o valor mensal que a gente pode ter por referência para garantir que eu esteja na condição do MEI? Ah, legal. A questão mensal, o faturamento mensal do MEI, que é a proporcionalidade que o Jean citou, são R$ 6.750 por mês bruto. Se a gente fizer isso aí vezes 12, vai dar os R$ 81 mil no ano. Então, é essa referência, esse parâmetro que o MEI tem dentro do MEI, R$ 6.750. Agora, como o Jean falou, é importante o MEI estar atento a essa questão do faturamento, porque não necessariamente eu não posso ultrapassar os R$ 6.750 no mês. Pode ter mesmo se você vendeu mais, vendeu menos. O que você tem que ter fixo são os R$ 81 mil. Ah, isso que eu ia perguntar. Porque, assim, então, eu só posso... Mas e se eu um mês vender R$ 7 mil, porque eu tenho um tipo de negócio que, às vezes, eu presto um serviço de R$ 10 mil e o outro mês não vendo nada. Perfeito. Isso ok? Ok. Vamos dar um exemplo agora da Páscoa. que passou... A gente trabalha com chocolate, né? Vem ali vendendo um X mensal, uma receita recorrente. Quando chega agora próximo da Páscoa, um pouquinho antes da Páscoa, os pedidos geralmente aumentam. E aí aumentam, né? E eles vão ter aí uma questão de aumento de faturamento. Então, provavelmente e certamente vão passar dos R$ 6.750. Mas, na média, chegando lá no final do ano, vão estar dentro dos R$ 81 mil. Perfeita também. Então, assim, vamos supor, para colocar um exemplo aqui para quem está nos assistindo, se eu abrir a empresa em novembro do ano passado, aí eu vou fazer a conta. Eu vou abrir novembro, dezembro, são dois meses, R$ 6.750 vezes 2. Justamente. Então, a proporcionalidade seria isso. E aí, sim, é o valor que eu vou faturar. Não vem faturando R$ 81 mil, não, achando que está dentro, gente, porque aí, nesse caso, vai passar, é a mãe do limite, né? Vai acabar desenquadrando. Isso mesmo. Bacana. E aí, falando sobre essa questão do valor de R$ 81 mil, vamos supor que eu tive, Diego, uma nota e um valor muito alto. Às vezes, eu nem emiti nota, né? Porque não necessariamente eu preciso emitir nota para pessoa física. Mas eu dei um valor muito alto e aí caiu na minha conta. Isso também pode desenquadrar? Quando eu faturar esse valor, sair? Como que funciona isso? Sim. Na verdade, quando cai um dinheiro muito alto na sua conta pessoa física, o MEI, vale ressaltar aqui, viu? O MEI, ele se equipara a uma pessoa jurídica para fins tributários. Mas, na verdade, ele é uma pessoa física. Prestadora de serviço que vende algum produto. Então, tem que ter atenção com isso. Mesmo se você não tiver uma conta apartada, uma conta pessoa jurídica, por exemplo, que, inclusive, vale a pena ressaltar, que é uma recomendação do SEBRAE. Não tem nada na lei que te obriga a ter uma conta jurídica. Porém, o SEBRAE orienta que você tenha, assim, uma conta apartada da sua conta pessoa física para que você gerencie perfeitamente tanto a sua casa, a sua conta pessoa física, como a empresa. E, nesse exemplo que a Elaine deu, vamos supor que a pessoa não tenha uma conta pessoa jurídica. Utiliza a sua conta pessoa física para receber, etc. Se cair um valor muito alto, que quase ultrapassa, ou fique perto do teto de faturamento do MEI, esse valor ele vai ter que utilizar para fazer a declaração. E, se porventura ultrapassar, ele incorre no tal desenquadramento, que é deixar de ser MEI. Então, fique atento. Aqui, me ocorreu agora um exemplo. Atendi um cliente na nossa regional. Eu atuo ali na região Leste 2 de São Paulo. Nosso escritório fica lá na Avenida São Miguel, número 4041-45, né? Ali perto da Ponte Raso. Então, será um prazer receber a visita de vocês lá. E, um dia, atendi um cliente e ele falou o seguinte para mim. Ele era um jardineiro e foi fazer uma manutenção no jardim. Um jardim bem grande, de uma casa e tal. E o valor foi... Ultrapassou o valor mensal, 6.750, bruto. E aí, ele não tinha conta pessoa jurídica, ele passou a própria conta dele, pessoa física. E aí, ele me perguntou exatamente isso. Caindo na minha conta pessoa física, eu também utilizo esse valor para fazer a declaração? Eu falei, olha, foi um valor proveniente da sua prestação de serviço? Ele falou, sim. Eu falei, então, esse valor faz parte do faturamento bruto da sua empresa. Então, é uma pergunta que ocorre muito nos nossos atendimentos. Bacana. E aí, ok, você já entrou, então, na questão de pagamentos. Vamos seguir nesse raciocínio. Eu recebo PIX, eu tenho cartão de crédito, débito. Então, eu tenho várias formas dos clientes pagarem os serviços ou produtos. A título de declaração, tem alguma diferenciação na forma de pagamento? Como que o dinheiro entra nas minhas contas? Boa pergunta também, porque hoje, com esse mundo tão moderno, né, Jean? A gente tem várias formas de receber. PIX, tem através de QR Code, tem através... O próprio dinheiro físico está tão em desuso, né? Mas ainda existe. O cheque, cartão de crédito, cartão de débito. São várias formas que o MEI tem. Aqui, pessoal, já vai uma outra dica para você. Não restringe a forma de pagamento dentro da sua empresa. Analise o custo que o banco está te impondo, a taxa, etc. Mas dê a maior possibilidade de pagamento para o seu cliente. A maior possibilidade. Porque é muito chato o cliente querer o seu produto e querer pagar, às vezes, com QR Code através do celular e você não tem essa facilidade. Ou uma outra facilidade que o cliente, porventura, queira fazer e você não tenha. Se resguarde, pesquise, se informe, verifique as taxas, acomode dentro do seu preço de venda, mas aceite as diversas formas de pagamento que nós temos hoje. Isso é importantíssimo. E, porventura, se você tem, por exemplo, PIX, cartão de crédito, débito, dinheiro, etc. São entradas, né? Então, pensa comigo, se fosse uma caixa d'água, por exemplo, com vários canos, várias entradas de água, mas tudo vão lá para dentro da caixa d'água. É a mesma coisa nesse caso. Um exemplo bem didático, mas é bem parecido. Porque tudo vai somar lá dentro da sua conta corrente ou do seu caixa. Então, de onde veio o dinheiro, se foi PIX, se foi depósito, se foi crédito, você soma para você fazer a sua declaração anual de faturamento bruto do MEI. Reforçando que todos esses recebimentos estão dentro da área de gestão. Então, é importante ir no próprio sistema do Simples, tem uma planilha que você pode usar mensalmente para levantar os valores e facilitar a declaração. Isso mesmo, viu? Depois a gente deixa aqui o link para você, aqui na descrição desse vídeo, é o relatório mensal de receitas brutas. Então, você baixa esse documento, você faz a anotação mês a mês do que entrou e tal, para que quando chegar a hora de você fazer a declaração anual de faturamento, já fique mais fácil para que você não perca nenhum dado referente ao ano passado. Porque é comum as pessoas, e nós mesmos, se apoiar na nossa cabeça. Mas, poxa vida, é tanta coisa que passa, é filha, é tanta correria, que às vezes a gente acaba esquecendo de alguma entrada, de algum valor. Então, é legal você preencher o relatório mensal de receitas brutas, que fica disponibilizado lá no site do Simples, para quando você tiver que fazer a declaração anual, você já tem o valor todo na sua mão e fica fácil para você declarar. Inclusive, Diego, é bom salientar que o MEI, quando ele abre, como a gente falou, quando eu abro uma empresa, eu tenho o CNPJ, eu tenho direitos e obrigações, e as obrigações principais do MEI é fazer o pagamento mensal dos boletos, fazer a declaração anual, isso uma vez por ano, do referente ao ano passado, sempre vai ser dessa forma, e também fazer os relatórios mensais, que é um controle. Então, esse controle, como o Diego colocou, não só é uma questão de obrigação, mas também é uma questão de gestão empresarial. Então, aproveita essa questão de contar com o SEBRAE aí, para apoio não só de orientações sobre o MEI, mas também com a orientação, como que vocês podem melhorar a gestão financeira de vocês, os controles, implantação de dados da empresa, é muito importante, né, gente, que a gente tenha isso. E aí, aproveite também, aproveito para falar que aí, no link aqui, vocês podem acessar o nosso e-book, que é o material de tudo que a gente está falando aqui hoje, nós estaremos disponibilizando para vocês, é só acessar o link aqui, estará disponível para vocês, e também pode acessar a nossa agenda, a nossa agenda digital, onde vocês terão orientações de o que está acontecendo, próxima cidade de vocês, os eventos, etc., é muito bacana aí que vocês têm acesso, tá bom? Então, aproveitando a questão de prazo, né, a declaração de faturamento do MEI, precisa ser entregue até o dia 31 de maio, todo ano, e esse prazo, ele é igual para a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, que é o ajuste anual, na verdade. Ah, por isso que dá confusão, então. Exato. Isso aí dá muita confusão, todo mundo fala, peraí, eu vou fazer Imposto de Renda, então não é a mesma coisa, né? Isso, vamos entender um pouquinho mais, quem precisa fazer, o MEI é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda, aí é um outro assunto, mas ele é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda? Jean, essa, se a gente fosse elencar, né, a questão de as perguntas mais recorrentes do nosso atendimento, uma delas, uma delas é essa daqui, onde o cliente nos pergunta, olha, passou na televisão Imposto de Renda de Pessoa Física, eu tenho o que fazer? Poxa, eu só somei, eu só faço bolo, eu só faço chocolate, eu só sou mecânico de carro e tal, eu só tenho essa atividade, eu tenho o que fazer? É uma questão muito complexa, né, para a gente responder aqui num bate-papo desse daqui. Por esse motivo, antes de responder, já te deixo a dica, se você está com essa dúvida, porque passou na televisão, ou alguém comentou com você, antes de ficar nervoso, pegue o telefone, ou visite os nossos escritórios, a gente vai estar aqui à disposição para te orientar, o telefone, mais uma vez, é o 0800-570-0800, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, vamos lá, o MEI é obrigado a declarar Imposto de Renda de Pessoa Física? Não, não é obrigado, ok? Preciso entender que o MEI, ele é uma pessoa física, que se equipara a uma pessoa jurídica, para fins tributários, para pagar o ICS, para pagar o ICMS, etc. Já no Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, como o Jean bem lembrou, que é a Declaração Anual de Ajuste, onde a gente vai dizer se pagou mais, se pagou menos, se vai ter que pagar um pouco a mais, se vai ter restituição, etc. O MEI está fora disso, ok? A não ser, a não ser, que ele tenha um faturamento expressivo, e aí, depois de uma apuração, que o MEI se equipara ao lucro presumido, para essa questão, depois dessa apuração, aí sim, fica caracterizado, se ele vai ter que pagar ou não. Mas ficou difícil entender o que eu falei, você imagina fazer isso na prática. Então, para te ajudar, o Sebrae criou a calculadora do Imposto de Renda do MEI. Você vai ver aqui na descrição do vídeo, o link para você clicar, você vai, é importante, você ter as informações do ano anterior, os números que você faturou, as suas despesas operacionais, você vai fazer uma continha bem simples, coloca as informações na calculadora, e ela vai te dar uma resposta, se você tem que declarar sim ou não. Mas Jean e Elaine, e nossos convidados aí, quem está assistindo. Pessoal, é o seguinte, não é porque deu lá a informação, que você tem que declarar ou não tem que declarar, que você tem que levar isso efetivamente como regra. Presta atenção. O Imposto de Renda, ele é composto de diversas regras para declarar. Então, após você ter essa informação aqui, na calculadora do Sebrae, você presta atenção. Se você teve, por exemplo, algum dinheiro esse, que entrou na sua conta, vendeu uma casa, se você recebeu alguma herança, ou outra questão que entra na regra do Imposto de Renda. Se é CLT, né? Se é CLT, por exemplo. Se é registrado em carteira. Se você recebe através de olerite e tal. Ou seja, tem algumas outras regras. Faz o seguinte, acessa a calculadora, verifica a obrigatoriedade, se sim, se não. Depois, fala com a gente do Sebrae, para a gente te orientar. Se você, por exemplo, vai precisar de um contador, para te ajudar nessa questão aí, do Imposto de Renda, pessoa física, na condição de MEI. Tá bom? E consultem também, né? A Receita Federal, porque aí são as regras, exatamente desse órgão, que é responsável aí para falar sobre o Imposto de Renda. Então, declaração anual do microempreendedor individual é obrigatória e a de Imposto de Renda vai variar conforme o lucro. Aí a gente já deixa de falar de faturamento bruto para realmente falar sobre o lucro, né? Então, são coisas aí que tem que ser analisadas caso a caso, tá bem? Perfeito. Bacana, Diego. Então, aproveitando também, né, esse assunto sobre essa questão que a gente fala muito da declaração que é do prazo, se caso não entregar no prazo. Como é que fica? Infelizmente, né, a Receita, ela nos dá alguns prazos. A vida adulta nos impõe isso, né? Então, é importante cumprir prazo. E aí, a declaração não fica fora disso. A declaração, ela é feita de janeiro até o final de maio. Todo ano é isso. Eu brinco, aqui tem uma licença para a gente fazer uma brincadeira aqui, mas eu brinco o seguinte, acabou o ano novo, você dispensou os parentes, já pensa em fazer a declaração. Sabe por quê? É uma coisa tão simples, mas a gente esquece. Porque entra o começo do ano, é IPTU, IPVA, escola, é correria, é regime, é um monte de coisa e a gente acaba esquecendo. Então, por ser uma coisa tão tranquila, já faça logo no começo do ano, no início das suas atividades. Sabe por quê? Vamos pensar aquele exemplo do faturamento. Se porventura você faturar um pouquinho a mais do que o teto do MEI, você fazendo a declaração no primeiro mês do ano subsequente, já fica mais fácil se você tiver que procurar um contador. Não vai ter penalidade, não vai ter um monte de coisa imposta, porque você já está no tempo correto. Então, tenha sempre em si mente, acabou o ano novo, passou as festas, pulou a ondinha, está tudo certo, você já vem e corre para fazer a sua declaração. Legal. Então, enfim, eu acho que foi muito rico aqui essa informação que nós tivemos sobre a declaração no todo. Lógico que algumas dúvidas poderam surgir, aí nossa equipe estará disponível, não só nas unidades dos escritórios SEBRAE, como do SEBRAE aqui, que são unidades dentro dos municípios, durante o estado de São Paulo, como no 0800, enfim, mas a gente vai agora, então, entrar um pouquinho nessa questão e de apurar, de fazer o prático, é o passo a passo. Então, o Jean vai agora nos apresentar como que vai fazer a declaração para a gente desmistificar um pouquinho, o que é isso, tudo que eles falaram agora aqui, para vocês verificarem que realmente é um ícone assim que com orientação a gente consegue fazer de uma maneira bem adequada, lembrando que está bem perto do prazo, né gente? Então, vamos correr aí para fazer realmente a declaração, tá bem? Jean, então mostra para a gente, por favor, como é que faz o passo a passo para fazer a declaração anual, né? Já que a gente comentou sobre tudo, então o pessoal já está sabendo como é que faz, agora eu preciso também realmente ir na prática, vamos fazer então? Vamos, vamos sim, perfeito, inclusive, se você quiser acompanhar e já fazer a sua declaração, como o prazo está curto, aproveite a navegação e vamos juntos. Primeira coisa, e aí o caminho mais simples, no próprio buscador da internet, pode ser o Google ou qualquer navegador que você use, você pode digitar DASN, pode ser Gov, pode ser Simples, né? Então, eu geralmente eu busco dessa maneira, DASN, Simples Nacional. Muita atenção, porque, como foi falado, existem várias assessorias que prestam serviço e é legítimo, é uma prestadora de serviço, mas eles cobram e esse serviço de declaração do Simples Nacional ela é gratuita, tá? Então, não precisa ser paga, eu só preciso atentar se no endereço consta a Receita Federal ou o gov.br, são pontos de atenção somente. no meu caso aqui o primeiro endereço que apareceu é da própria Receita Federal, então vamos seguir por ele. Mas eu também posso fazer pelo gov, né? Pode. Pelo site gov. Eu vou mostrar os dois só para o pessoal entender a dinâmica. Cliquei no primeiro link, já vai direcionar para a página de início da declaração, então não tem segredo, não tem mistério, eu tenho aqui um CNPJ que nós já consultamos, né? Já separamos, então só para acompanhar a tela, confirma o CNPJ, a razão social da empresa e aqui vai perguntar se eu quero declarar ou retificar, ok? Clica no ano, calendário, como o Diego falou várias vezes, em 2024 nós estamos fazendo a declaração em 2023, então sempre esse ponto de atenção. O que eu quero? Declarar, correto? Então eu vou fazer uma declaração do ano de 2023, o tipo de declaração é a declaração original, continua aqui, continuar. A gente aguarda o sistema carregar as informações. o Diego comentou, o caso de uma declaração zero valor, é essa empresa que nós estamos fazendo. Então, só para a gente ficar sintonizado, receita de comércio e indústria, receita de prestação de serviço, eu vou colocar os valores aqui, caso tenha, e o próprio sistema vai calcular a receita bruta total. tudo bem? Nesse caso aqui é uma empresa que não teve faturamento em 2023. Último ponto antes de continuar, possui empregado durante o período abrangido pela declaração? Não, nesse caso não, mas se você tem empregado precisa colocar sim e continua novamente. nesse caso tem empregado, tem outra regra que também no site do Sebrae vocês podem obter informações, né, sobre quais são as regras de empregado que é um outro contexto. Isso, nesse caso aqui como não tem empregado, nós vamos manter assim. O sistema está carregando as informações. vão aparecer aqui os meses, né, apurados. O valor que foi pago, né, os valores que foram pagos e a opção de transmitir ou voltar. Ah, eu percebi que coloquei um valor incorreto, quero corrigir. Posso voltar, corrigir o valor. Tudo bem? No nosso caso é zerado, então vamos manter assim, transmitir e essa declaração foi transmitida com sucesso, tá? Uma recomendação importante. Como foi feito um documento, nós temos um recibo de entrega, é importante que nós guardemos esse recibo de entrega, tá? Então eu vou salvar esse recibo. Aqui estão os valores, né, que apareceram lá e aqui embaixo o número do recibo. Essa é a informação importante. Salva em algum espaço, em algum local seguro, porque em algum momento talvez você precise dessa informação. Se possível até imprime também, se tiver oportunidade, Se for o caso, né? E a declaração está feita, tá? Foi relativamente bem simples. Ah, eu quero fazer pelo govbr, então eu venho aqui, govbr, d-a-s-n. Atentar sempre ao link, é do gov, o endereço está aqui, www.gov.br, quando eu clico, ele vai me direcionar para aquela mesma página, declaração anual de faturamento, entregar a declaração. Lembrando que o D-A-S-N é declaração anual de simples nacional, por isso essa sigla. Exato. Tudo bem? Aqui, deixa eu só voltar uma tela, porque como eu já tinha feito a declaração, o sistema, ele puxou a informação. deixa eu sair e fazer novamente com o gov, só para vocês verem qual a sequência de telas que vai aparecer. Então, aqui eu saio, gov.br, d-a-s-n, bem passo a passo mesmo. Entregar a declaração anual que o sistema vai pedir o CNPJ. Então, aí a sequência é a mesma que nós fizemos. Se eu colocar esse CNPJ, o que vai acontecer? Ele vai perguntar se eu quero declarar ou retificar. Essa declaração já foi feita, correto? Então, só cabe retificação. Não tem mais o que declarar. Olha só. Eu só posso retificar. Tudo bem? E só uma pausa, Jean. E o retificar aqui nesse caso é uma correção. Então, se durante a sua declaração, a execução da declaração, você perceber que esqueceu algum valor, por exemplo, como o Jean mostrou, você volta. Ok? Agora, se algum dia, dois, três, quatro dias depois, você, puxa, achei uma nota que não estava contabilizada no seu controle, aí é aí que você vai fazer a retificação. Tá bem? Perfeito. Existem alguns casos ou situações em que a gente encontra dificuldade para fazer a declaração de faturamento anual. Então, vamos elencar algumas situações. Primeira, não fiz as declarações dos anos anteriores. Então, o sistema, ele vai impedir que eu faça 2023 porque eu tenho, por exemplo, 2022 e 2021 atrasados. Eu preciso fazer todas essas declarações e aí lembrando o que o Diego trouxe. Estou fazendo fora do prazo, 21 e 22. Então, essas duas declarações podem sofrer alguma penalidade. Ok? Esse é um caso. Outro caso, eu não apurei ou não recolhi os impostos 2023, mas não precisa nem se preocupar com o pagamento em si, mas eu não apurei, eu preciso fazer o levantamento dos débitos 2023. Então, quando eu faço apuração dos débitos 2023 e concluo essa apuração, o sistema abre a possibilidade de eu fazer a declaração do imposto de renda. Perdão. A declaração de faturamento anual. Ok? O que mais nós temos de situações que podem impedir? Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa questão do apurar os boletos, como é que é isso? Você pode mostrar para a gente? Posso, claro. Vamos lá, então. Simples Nacional. E aí, nesse caso, eu posso ir Simples Nacional, DAS, não mais DASM. Que aí é o documento de arrecadação do Simples Nacional, né? Isso. Eu vou acessar o site do Simples. O que eu quero fazer? Eu quero avaliar o programa gerador da DAS. Então, apurar e gerar o DAS. Aquele CNPJ. Nesse caso, já estava apurado, por isso que nós conseguimos fazer a declaração. Mas, caso não tivesse apurado, nós podemos fazer da seguinte maneira. Deixa só o sistema carregar. Ano calendário 23. Eu venho aqui em período de apuração, clico em todos os meses aqui nessa aba apurar e gerar a DAS. Ah, ok. Então, quando alguém não estiver conseguindo fazer a declaração, não estiver apurando lá, não tiver o ano para fazer a declaração, ele tem que ir nessa questão do DAS, ele tem que apurar os DAS do ano anterior para depois o sistema deixar apto a fazer a declaração. Perfeito. E aí, lembrando, não necessariamente eu preciso pagar a DAS, eu preciso apurar para liberar a declaração de faturamento. abre uma outra perspectiva que é a questão de parcelamento, caso tenha algum débito, pode ligar no SEBRAE 0800 570 0800 para poder obter maiores informações. Mas, para a declaração eu preciso apurar e gerar a DAS do ano que eu estou fazendo a declaração. Tudo bem? E vamos supor que eu vou fazer a declaração e aí eu percebi que eu não tinha feito a do ano passado também. Então, eu vou agora no ano de 2024 eu tenho que fazer a declaração de 2023, correto? E aí, vamos supor que eu percebi que eu não fiz do outro ano de 2022. Aí, eu vou apurar 2022 para liberar a declaração de 2022, faço a declaração, vai liberar 2023, apuro 2023 e faço a declaração. Ah, eu vou voltar o processo ano a ano conforme a necessidade. Tá, e lembrando que vai ter a multa, então, né? Se caso eu não entreguei do ano passado, gerou a multa que o Diego tinha falado, né? Exatamente. A partir do dia 1º de junho de 2022, por exemplo, quem não fez a declaração já fica sofrendo essa penalidade, né? Que pode gerar essa multa que a Elaine está comentando. Essa é uma outra observação importante, pessoal. Parece complicado, mas não é. Você viu aí que você, tendo um bom controle, você consegue fazer tranquilo. E quando você acessar essa tela aqui, que o Jean está aberto aqui, quando você colocar o seu CNPJ e clicar para declarar, o próprio sistema vai te apontar o que está de errado. Então, ele vai te apontar se tem uma declaração atrasada, se tem que apurar, ele vai aparecer uma mensagem em laranja, é só dar uma lida atentamente, aí faz esse procedimento que o Jean falou. Se for uma declaração de 2021, de 2022, você consegue corrigir e já entregar a declaração original, tá bem? Legal. Então, vamos colocar agora um exemplo de uma declaração que a gente tenha valor, né? A gente colocou uma declaração sem valor. Vamos dar um exemplo agora de como que eu preencho quando eu tenho valor. Inclusive, às vezes, tem empresas que tem os dois itens, tem serviços, tem comércio, né? Como é que fica isso? Vamos fazer aqui uma simulação eu não vou concluir a declaração naturalmente, mas vamos simular uma empresa aqui só pra ter o passo a passo. Aqui já é uma outra empresa que a declaração ainda não foi feita, porque a anterior já foi feita a declaração. Então, deixa o sistema carregar. Foi. Ó, 2023 3 a declarar original, continuamos. A minha empresa é uma empresa de comércio e indústria, então, Diego colocou o exemplo, por exemplo, do mecânico, né? A pessoa que tem uma oficina mecânica e que vende as peças do veículo. E aí ele conseguiu fazer o levantamento de valores, vamos imaginar que ele tenha aferido em, aferida em 2023, sei lá, 12 mil reais e 500 em venda de peças, tá? Por exemplo. E ele prestou um serviço, o forte dele é prestar serviço, né? Ele vendeu poucas peças, mas ele também presta serviço. E aí ele oferiu em manutenção naquele ano, vamos colocar aqui um valor de 34 mil reais, 850. Então, nesse caso, o próprio sistema fez o cálculo, né? 12 mil e 500 venda de peças, no caso de um mecânico, que pode ser, esse exemplo pode também ser utilizado para uma pessoa da área da beleza, que venda produtos, né? Ela vende produtos da beleza, mas ao mesmo tempo faz o serviço lá com a beleireira, por exemplo. E o sistema calcula. Então, eu só vou avaliar se eu tive funcionário ou não e continuo no mesmo processo, não tem alteração. Tá. Então, se caso, eu só sou comércio, eu sou uma loja de roupas, eu não faço prestação de serviço, eu coloco o valor total das minhas vendas, com e sem nota, tá, gente? É bom entender que é com e sem nota também. Isso é indiferente, é o valor bruto de vendas que você prestou no ano passado. E aí, eu deixaria em branco a parte de receita de prestação de serviço, certo? Perfeito. Tá, então depende do ramo e segmento que vocês atuam. Se for comércio, venda ou indústria, é nesse primeiro campo. E se for vendas ou serviços prestados, é nesse segundo campo. Pode ser que tenha as duas opções aí da tua empresa, você tenha que dividir os valores. Perfeito. Para como o Diego disse, quem tem uma boa gestão sabe aí os valores, eles estão todos anotados e tem a sua soma total. Legal. Ok. Bacana, gente. Então, olha, eu acho que foi, nós tivemos uma riqueza muito grande de informações aqui, de tudo isso que a gente contextualizou, né, nessa semana, lembrando que essa semana é uma semana muito especial, é uma semana do MEI, onde a gente está com muitas ações voltadas, realmente, à gestão, a lives, a eventos. Então, contem conosco, contem com a equipe Sebrae, acesse aí a agenda digital do Sebrae também, compareça às nossas unidades e entre em contato conosco para gestão em qualquer outro momento que você se encontre aí, independente de ser MEI, microempresa e assim por diante, tá, gente? Então, muito obrigada pela presença. Diego, muito obrigada mais uma vez para você estar aqui neste momento e trazer essa riqueza de conteúdo aí para a gente, né, e Jean, obrigada também pela noite, eu acho que foi muito rico que a gente tem aí a informação, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado também pela oportunidade, Diego, muito obrigado pela participação, por todas as informações e não vamos deixar de fazer a declaração, é muito importante, gente. Obrigado, Elane, obrigado, Jean, obrigado, pessoal que ficou até o final com a gente aí, você viu que é tranquilo você fazer a declaração, entenda que ela é uma obrigação e você tem apoio para fazer também, procure o Sebrae, nós estamos aqui sempre à disposição para te ajudar. e olha, o Jean falou e vou reforçar, a declaração é gratuita quando feita no site oficial, tá bem? Muito obrigado e até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.